Olá, muito boa noite. Você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da sua TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Esse programa é feito exclusivamente por vocês. Vocês mandam as perguntas para cá sobre qualquer um dos assuntos que nós tratamos aqui no programa e nós vamos respondendo na medida do possível. Mandem as perguntas porque elas serão respondidas. Tem gente que recebe as perguntas, guarda e não responde. Mas nós não, nós respondemos a todas as perguntas. E os endereços para que vocês mandem as perguntas de vocês, eu vou colocar aí na tela. Vocês podem mandar a pergunta para o nosso e-mail, pelo nosso e-mail, ou podem mandar através do nosso WhatsApp também. Vocês mandem as perguntas para cá que nós responderemos. Como hoje é sexta-feira, segunda-feira, às 8h15 da manhã. Se você não entendeu muito a resposta, se não entendeu alguma coisa no programa, você assiste a reapresentação do Consumidor em Pauta aqui na TV, às 8h15 da manhã. Se você quiser assistir esse programa ao vivo, então você clica ali na TV ao vivo e fica assistindo diretamente no seu telefone, no seu tablet, no seu computador, onde você quiser. Onde você estiver também. Se você quiser esperar mais um dia, espera um pouquinho mais e já assiste tranquilamente em casa no YouTube. Hoje nós vamos falar de direito previdenciário. Eu tenho um prazer muito grande de receber ele lá na casa dele. E eu aqui na minha casa, no meu escritório. Graças aos técnicos da equipe técnica da TVE, graças à internet, nós estamos no ar. Por isso, ele está lá e eu estou aqui. Dr. Dirceu, Dr. Luiz Gustavo Ferreira Ramos. Eu hoje estou errando, não sei se de propósito, mas de propósito não é. Eu estou errando talvez por idade, mas isso é uma coisa normal. Boa noite, Dr. Gustavo, tudo bem? Boa noite, meu amigo. Boa noite aos nossos telespectadores da TVE. É uma satisfação estar de novo aqui no Consumidor em Pauta. E saiba, meu amigo, que ser confundido ou ter o nome trocado com o do meu amigo Dirceu Vendramini é uma grande honra, na verdade. O Dirceu é um espetacular advogado na área do direito previdenciário, nosso parceiro aqui de programa. Enfim, estamos aqui de novo no Consumidor em Pauta para fazer aquilo que fazemos há tantos anos, né? Trazer informações e informações de qualidade através dessa nossa gloriosa TV pública aqui do estado do Rio Grande do Sul. Doutor Gustavo, para confirmar tudo isso que o senhor disse aí, quero mandar um abraço também para o doutor Dirceu Vendramini, que eu já estava me confundindo aqui, doutor Gustavo, com doutor Dirceu. Então eu quero ler aqui o que manda dizer o Alexandre. Ele diz o seguinte, parabéns pelo excelente programa que agrega conhecimento ao cidadão, pois informação é tudo. Parabéns também aos convidados que doam ao telespectador o que mais temos de importante nesse mundo, que é o tempo e o conhecimento. Alexandre, muito obrigado pela sua presença no programa, muito obrigado por estar nos assistindo e essas coisas é que fazem com que a gente trabalhe há tantos anos juntos, não é, doutor Gustavo? Machado, eu concordo plenamente com o Alexandre quando ele diz que o que nós temos de mais valioso nessa vida é o tempo, porque este ele é único, ele não volta, né? E o conhecimento, esse ninguém nos tira, né? E por isso trazer aos nossos telespectadores informações e informações de qualidade, que é o que nós temos como objetivo, nos traz uma satisfação muito grande e é por isso, meu amigo, que esse nosso programa está no ar há tantos anos e é um programa com uma audiência qualificada e um dos programas com maior audiência da TVE. Então é por isso, é isso que nos estimula, é isso que nos dá ânimo para estar aqui no programa, no caso do seu, do apresentador, né? Todos os dias, ao final da tarde, trazendo informações à população do estado do Rio Grande do Sul. E eu fico muito feliz em fazer isso diariamente. Sabe que, para mim, é uma alegria poder prestar esse serviço de utilidade pública. Mas nós temos aqui, casualmente, o doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos, a primeira pergunta do dia. Então eu quero fazer um pequeno e breve comentário a respeito dessa pergunta. Eu já mandei a pergunta para o doutor Luiz Gustavo, porque ela é uma pergunta muito grande, ela tem uma lauda, mais ou menos, de extensão. Então eu vou pedir às pessoas que, por favor, sejam mais sucintas nas perguntas, porque é impossível, num programa de poucos minutos, a gente ler uma pergunta da extensão dessa aqui. Não que não seja importante, ela é importante, como todas são importantes aqui. Mas eu pediria, então, que vocês tenham a preocupação de, a partir de agora, mandar as perguntas mais sucintamente. Essa pergunta que eu mandei lá para o doutor Luiz Gustavo é a do José Ricardo. E daí, doutor Gustavo? Bem, para que o nosso telespectador entenda, vamos contextualizar a situação. O José Ricardo nos mandou uma pergunta que, na verdade, traduz a seguinte situação. Um conhecido dele, enfim, faleceu, e no momento do falecimento, não havia sacado os benefícios pagos pelo INSS. Ele recebia dois benefícios, uma pensão e a aposentadoria. Então os benefícios daquele mês, daquela competência, foram disponibilizados pelo INSS, mas não deu tempo do cidadão sacar, porque acabou falecendo antes. A pergunta, em resumo, é a seguinte. Como fazer para receber aqueles valores não recebidos em vida pelo segurado falecido? Bem, a opção, ou melhor, a alternativa para receber esses valores, José, é sim encaminhar um pedido de alvará judicial. Se encaminha um processo judicial perante a justiça estadual, onde os herdeiros ou os beneficiários daquele benefício do falecido informam ao juiz, comprovam ao juiz que são herdeiros da pessoa que faleceu. Assim, o juiz expede um alvará e autoriza que o INSS pague os valores que não foram recebidos em vida. É um procedimento simples, é um procedimento que deve ser encaminhado via advogado, ou, no caso, via defensoria pública, sem problema algum, mas é um procedimento necessário e imprescindível para o recebimento dos valores não recebidos em vida pelo segurado falecido. Então, procurar um advogado da sua confiança, procurar a defensoria pública que presta o relevante serviço de interesse público, a defensoria que nós temos é uma defensoria, são advogados de extrema qualidade, inclusive, e a defensoria pode conduzir. Claro, às vezes é um pouquinho mais complicado de conseguir atendimento na defensoria pública, dada a quantidade de trabalho que os defensores públicos, que são poucos, que são reduzidos, enfrentam no seu dia a dia. Mas, procure então a defensoria ou um advogado da sua confiança, se encaminhe um pedido de alvará judicial perante a justiça estadual, repito, havendo uma autorização do juiz, esse alvará é encaminhado junto ao INSS e os valores são pagos. A próxima pergunta é da dona... Eu antes quero perguntar ao José Ricardo se está tudo bem, então. Se ele entendeu perfeitamente o que disse o doutor Gustavo, acho que, mais claro, ele não poderia ter sido, mas eu, de qualquer maneira, pergunto ao José Ricardo. Se não entendeu qualquer coisa, por favor, mande uma outra pergunta para nós, A dona Cecília, aqui de Porto Alegre, ela diz o seguinte, tem uma dúvida referente ao tempo de contribuição do meu filho, que tem 42 anos. Ele ficou em auxílio-doença, entre parênteses, depressão, de 2005 até 2016. Em 2017, o INSS negou um pedido dele. Não solicitamos mais a revisão. Meu filho parou o tratamento e não contribuiu mais. Em 2008, ele pediu demissão da empresa, que ainda mantinha vínculo. Não efetuou nenhum trabalho remunerado depois. Ao fazer uma simulação no site do INSS, ficamos sabendo que ele tem três anos e dois meses de contribuição, faltando 141 meses para que ele se aposente. O tempo que ele ficou em auxílio não conta como contribuição? Pergunta a dona Cecília. E ela pede que, por favor, me esclareçam. Dona Cecília, enquanto a pergunta ia discorrendo aqui, estou agitado aqui na cadeira para responder aqui, porque, na verdade, a questão que a senhora nos traz, ela é muito interessante e muito comum. Mas ela também abrange muitas situações. A primeira informação que eu quero lhe dar é a seguinte. Está equivocada essa informação de que faltam 140 e poucas contribuições para o seu filho ter direito à aposentadoria. Isso não é verdadeiro, tá? Com a reforma da Previdência, tem uma série de implicações, o seu filho vai demorar um pouco mais para poder se aposentar. Então, essa questão precisa ser melhor verificada. Mas a sua pergunta é, o período em auxílio-doença conta como tempo de contribuição? A resposta é afirmativa. O período em que o segurado esteve em gozo de benefício por incapacidade, ele conta para todos os fins. Isso está pacificado. Basta que esse período seja intercalado com contribuições. Ou seja, deve haver contribuições antes e deve haver contribuições depois. Então, esse tempo é considerado como tempo de contribuição. Isso é muito tranquilo. Mas o que eu queria aproveitar a sua pergunta para também falar é do chamado período de graça. Para os nossos telespectadores entenderem, a Previdência Social é muito parecida com o seguro. Com o seguro do automóvel, por exemplo. Enquanto nós estamos pagando, o nosso bem está protegido. O nosso veículo está protegido. No momento que nós paramos de pagar INSS, paramos de pagar o seguro do veículo, o nosso bem deixa de estar protegido. Essa é a regra. Parou de pagar INSS e não está recebendo benefício, está desprotegido. No entanto, a legislação previdenciária ela traz períodos que nós chamamos de período de graça. O que são esses períodos? São períodos em que, mesmo sem contribuir, o segurado está protegido. A lei concede um período de graça, período sem contribuições, mas com proteção previdenciária. Esse período, dependendo da situação, ele pode chegar a 37 meses. Como regra geral, são 12 meses. Então, o filho da dona Cecília, ele recebeu benefício por incapacidade até 2016. Por 12 meses, ele continuou protegido. O que eu quero lhe dizer com isso, dona Cecília? Se o seu filho não recuperou a capacidade para o trabalho quando o INSS fez cessar o benefício dele, significa que o INSS cessou indevidamente o benefício por incapacidade. A senhora pode, inclusive, solicitar que o seu filho faça uma nova perícia junto ao INSS para verificar se ele não está incapaz para o trabalho e se essa incapacidade não existia lá na data da cessação do benefício anterior ou até mesmo nesse ano que ele teve de proteção previdenciária em função do período de graça. Aconselho que a senhora procure junto com o seu filho um profissional habilitado que possa analisar a documentação, porque não é muito factível que uma pessoa se mantenha por tanto tempo em benefício previdenciário por problemas de ordem psiquiátrica, depressão, e de uma hora para outra seja considerado apto para o trabalho. Essa questão não está bem. Sugiro que a senhora procure um profissional habilitado, leve lá a documentação do seu filho e, quem sabe, ingresse com uma ação judicial discutindo essa situação que a senhora nos trouxe aqui na sua pergunta. Doutor Gustavo Ferreira, vamos fazer um pequeno intervalo, mas aqui é bem rapidinho mesmo. É só o tempo da gente tomar um gole d'água. A gente vai e volta. O programa que você está assistindo é o Consumidor em Pauta e hoje estou tratando de direito previdenciário. Estou conversando aqui com o doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos que é advogado previdenciarista e é daqueles... Bom, não preciso dizer que o doutor Luiz Gustavo entende porque vocês, simplesmente, nas respostas deles, vocês já entendem que ele realmente sabe das coisas, né? E eu, se precisasse me aposentar de novo, ia procurar o doutor Luiz Gustavo. Mas como eu não preciso, recomendo apenas. A próxima pergunta é do Lu. E ele mora... Não diz aqui onde ele mora. Ele diz assim, ó, sou telespectador assíduo desse programa. Estou com a seguinte dúvida. Fui estagiário em 1982 e 1983. Ainda não tinha vínculo com a Previdência. Em 1988 e 1989, trabalhei como empregado e contribuí. Pergunto se o trabalho como estagiário conta como vínculo para a aposentadoria. Conta, doutor Luiz Gustavo. Infelizmente, não. O período de estagiário não é computado como tempo de contribuição. A não ser que o estagiário pague contribuições previdenciárias durante o período. Ou a sua empresa decida pagar a contribuição previdenciária. Do contrário, esse período, ele não conta como tempo de contribuição. E mais, não é sequer possível pagar em atraso. Por exemplo, o Lu não poderia ir até o INSS e provar que trabalhou como estagiário lá em 82, 83, e dizer para o INSS, olha, agora eu quero pagar em atraso. Não vai ser possível. Porque somente é possível recolher contribuições previdenciárias em atraso aquele que comprovar que trabalhou, que recebeu remuneração, que era contribuinte obrigatório, mas que não pagou contribuições previdenciárias. Então, o cidadão prova isso no INSS e o INSS autoriza que o cidadão recolha em atraso. No caso concreto aqui da nossa pergunta, o estagiário, lá na década de 80, ele não era contribuinte obrigatório da Previdência. Então, primeiro, não conta o período como tempo de contribuição, porque não havia contribuição previdenciária à época. E não é possível recolher em atraso, ainda que fosse esse o pensamento do nosso telespectador, não seria possível recolher em atraso, porque justamente na época o estagiário não era contribuinte obrigatório da Previdência Social. A dona Santa Gonzaga, ela é aqui de Porto Alegre, e ela diz o seguinte, sou aposentada pela Previdência desde 1998. Gostaria de saber se posso entrar com o pedido de revisão de meus benefícios. Pode, doutor Gustavo. Bem, Machado, essa é uma pergunta recorrente, e é importante que a gente gaste um pouquinho mais de tempo com a resposta. Primeiro, não é possível dizer se um benefício previdenciário pode ou não ser revisado sem se conhecer a fundo o próprio benefício previdenciário. Somente pode ser revisado aquilo que foi mal concedido. Se a concessão do benefício foi equivocada, pois bem, podemos fazer a revisão do benefício. E para isso nós temos um tempo máximo, que é o tempo de dez anos. Então, para que eu possa ingressar com uma ação de revisão de benefício ou com um pedido administrativo de revisão do ato de concessão do benefício, eu tenho dez anos. no caso aqui da Dona Santa, já se passaram mais de dez anos. Então, ainda que o ato de concessão do benefício previdenciário foi equivocado, não existe mais a possibilidade de se fazer revisão em função do transcurso do prazo, desde a concessão do benefício. Outra coisa é a revisão dos pagamentos dos benefícios. Por exemplo, vamos supor que o benefício foi concedido em 1998 e que lá em 2004, 2005, a Previdência Social não concedeu um reajuste ao benefício que deveria ter concedido. Nesse caso, seria possível uma revisão pela não aplicação do reajuste do benefício. Mas eu entendo que não é o caso, é muito difícil que isso aconteça. Então, no caso da nossa pergunta, da Dona Santa, não é possível mais se pensar em revisão do seu benefício, uma vez que já transcorreram mais de 10 anos desde o ato de concessão. E no que diz respeito à manutenção do benefício, eu não tenho notícias de qualquer equívoco praticado pela Previdência Social de 1998 pra cá no que diz respeito ao reajuste dos benefícios. Então, eu lhe diria, Dona Santa, que em tese não há mais nada a ser feito para revisar os seus benefícios previdenciários. A pergunta que vem agora é da cidade de Montenegro. Quem pergunta é o senhor Balduino. ele diz o seguinte, doutor Gustavo, tenho mais de 63 anos de idade e 35 anos e dois meses de contribuição para o INSS. Pergunto se posso entrar com pedido de aposentadoria e quanto mais ou menos vou ganhar? Vou começar pelo final da pergunta. Quanto mais ou menos eu vou ganhar? Eu não tenho como responder essa pergunta porque o valor do benefício, o valor da renda mensal inicial do benefício, ele é calculado a partir de uma média contributiva que leva em conta as contribuições que o segurado tem desde 1994, de 1994 até o momento da aposentadoria. Então, eu precisaria conhecer a vida contributiva do seu Balduino para aí dizer qual seria mais ou menos o valor da sua aposentadoria. Então, essa parte final da sua pergunta vai ficar sem resposta. no que diz respeito à primeira etapa da pergunta tem o direito ou não a me aposentar? Vamos lá. Antes da reforma da Previdência bastava que o homem, segurado o homem, comprovasse 35 anos de contribuição e ele poderia se aposentar. No entanto, com a reforma da Previdência a situação modificou um pouquinho. Seu Balduino, para que eu possa lhe responder essa pergunta, eu precisaria saber qual era o seu tempo de contribuição na data em que veio a reforma da Previdência? Novembro de 2019. Se lá em novembro de 2019 o senhor já tinha 35 anos de contribuição, de repente o senhor já tivesse os 35 lá, não contribuiu de lá para cá. Então, o senhor já tinha direito adquirido lá na data da reforma da Previdência. Agora, se o senhor não tinha 35 anos de contribuição ainda lá na reforma da Previdência, nós temos que calcular o pedágio, que é o tempo mínimo de contribuição que está lhe faltando ainda para o senhor acessar essa regra de transição do pedágio dos 50%. Existem outras regras de transição também, mas para analisar todas elas, eu precisaria saber qual é o seu tempo de contribuição lá em novembro de 2019. Vou lhe fazer um pedido. Encaminhe novamente a sua pergunta aqui para o programa e nos traga também essa outra informação. Quanto tempo de contribuição o senhor tem hoje e quanto tempo de contribuição o senhor tinha lá na data da reforma da Previdência. Talvez o senhor já tenha condições de se aposentar e aí a gente lhe dá uma resposta mais adequada para a sua situação. Mas eu preciso dessa informação para inclusive verificar qual seria a melhor hipótese de aposentadoria para o senhor. Tá bem? Então, complemente a sua pergunta, mande a informação para cá que na minha próxima participação aqui no programa se eu tiver a honra de ser convidado pelo apresentador eu lhe responderei com mais detalhes a sua dúvida. Tá bom? Sobre esse convite eu vou pensar um pouco no seu discussão mas pode ficar tranquilo que eu vou pensar com carinho. O senhor falou que as perguntas são recorrentes aqui no programa e realmente elas são. A dona Janete de Canoas ela pergunta o seguinte quem nunca contribuiu para o INSS e agora sofre de uma doença na coluna que não lhe permite trabalhar pois é cadeirante tem direito a algum auxílio do instituto? Tem, doutor Luz Gustavo? Quem nunca pagou o INSS não tem direito a aposentadoria não tem direito a auxílio doença e nem direito a aposentadoria por incapacidade permanente. Agora quem nunca pagou o INSS e está numa situação como a relatada aqui na pergunta está numa cadeira de rodas está com uma incapacidade de longa duração pode ter direito ao chamado benefício assistencial mas para ter direito ao benefício assistencial a pessoa deve comprovar essa sua situação de incapacidade de longa duração e também comprovar a situação econômica da família a renda per capita do grupo familiar então como a gente não sabe qual é o rendimento do grupo familiar da dona Janete a gente não consegue dar uma resposta mais objetiva agora se a renda do grupo familiar por pessoa não ultrapassa um quarto do salário mínimo em tese essa pessoa que hoje tem essa doença que está em cadeira de rodas tem em cadeira de rodas melhor tem direito sim a receber um benefício assistencial para tanto basta requerer o benefício lá no INSS comprovar vai ser submetido a uma perícia médica e ser constatada sim essa incapacidade de longa duração e que o grupo familiar é um grupo familiar de baixa renda cuja renda per capita não ultrapassa um quarto do salário mínimo aí sim esse cidadão terá direito de receber um benefício assistencial então Gustavo antes de encerrar o programa eu quero dizer o seguinte durante esse tempo que o senhor estava respondendo a pergunta aqui eu fiquei pensando um pouco no seu posicionamento aqui vou lhe convidar para o próximo programa o senhor pode vir aqui sem problema nenhum tá bom depois de tantos anos não tem como a gente abrir mão da sua presença aqui no programa não tem mesmo eu humildemente agradeço e já está aceito o convite então espero aqui honrosamente pela minha próxima participação aqui no consumidor em pauta e continuarei por aqui até que os telespectadores ou o apresentador resolva que não é mais apropriado que eu aqui esteja doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos muito obrigado pela sua participação aqui volte sempre as portas estão sempre abertas lembrando a vocês que nesta segunda-feira eu estarei de volta aqui para seis horas da tarde representar mais um consumidor em pauta até lá muito obrigado muito boa noite um bom final de semana para todos e até lá e aí e aí e aí Tchau, tchau.